É um canal! Estamos trazendo de São Luís do Paraitinga o violeiro Soares, que foi destaque como postura no Festival de Campos do Jordão. E a música que ele canta é Jogo do Amor. Meu dinheiro, eu comprei de tudo No jogo da vida, eu nunca perdi. Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui. Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza, me disse também Que gostas de outro Com toda pobreza E do meu dinheiro não quero vender Nas demandas que eu tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser o ganhador No entanto, é ofensado Eu fui derrotado no choro do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor, quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Nessa estrada que leva ao futuro E ao passado que ainda está lá Se chega a um vale de riquezas De crenças de gente de todo lugar É festa, alegria do povo Força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história Criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada Que as águas vem abençoar A beleza de ser natural Esse é o Vale Rural